A gente está gravando Bom pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo Ontem a gente estava em uma barragem lá no São José Mas hoje a gente resolveu fazer um vídeo aqui pertinho de casa mesmo Aqui é um açudezinho Aqui tem várias espécies de peixe Tem traíra, tem o famoso cará, tem as piabas Até inclusive trouxemos uns vasos, mulinetes Vamos pegar umas piabas, ver se pega umas traíra E também vamos levar uma para meu amigo Zé Que ele vai fazer um criatório de piaba Aí ao longo do vídeo a gente vai mostrando os peixes que a gente pega Ok? Já bate artificial aqui? Eu já bati mas Se você pegar artificial é mais aquele encanto lá Dá para fazer um criatório para quando a gente for pescado com galéia Aí a gente já tem piaba Dá até para fazer um frito Vai botar aqui dentro Agora olha aí, abri aqui e faz medo dessa traíra voada aqui do jeito que ela está Injuriada Olha, olha, olha Olha, olha Zé, vou botar em vento de água senão vai morrer Deixa eu pegar outra ali Dá um salto aqui Dá um salto aqui Olha, olha Olha, olha a piaba apareceu Dá um salto aqui na hora Porque ela Se tiver paixão Até um salto aqui A gente não pode dar um alô A CIDADE NO BRASIL 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 né Essa câmera GEL Câmera GEL Os miúdos colocam lá de novo É, botaram dentro de novo Porque a gente solta o vinho Pra arriscar dar um bolo A rapaz é aquela traíra até agora pulando Dentro do balde Toda hora ela dá os pulos ali Ó, esse aí não tá grande não Zé? Aqui ó Não ali Esse aí? É, esse aí tá? É, esse aí tá? É, esse aí tá bom né? É, esse aí tá bom né? Esse aí, esse aí? Olha as vacas aqui atrás. E aí camarãozão, outro aqui, olha, 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 olha quanta piapa você vai, olha que é isso aí, vamos escapar atrás dele, olha ele, olha ele aqui, olha, olha, e é mais, né, ó, até lá. É, né, ó, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Esse pequenininho aí é o que, piaba? Piaba, tudo piaba aqui. Filhotinho, né, hein? Peraí, imagina se vai tiver tudo grande aí. Olha a lagarta aqui, hein? No vaso lá. Esse camarãozão, olha pra aqui, esse é o camarãozão de cristal, vai. Quer pegar mais de agora ou depois? Vou botar todos os carros. Dá. Mas esse aqui vai tentar. A campanha aí. Olha que são grandão. É mesmo, o camarão daqui é grande, viu? Jogar as piaba pra viver, né? Ainda tem um moço lá, né? Jogar as piaba de volta, tá? Quando a gente pega ela, de novo, né? Esse aqui vai me esconder aqui, quando ela voltar pra cá. Ah, isso aí não leva pra lá, né? Não precisa, não. Tá precisando. Tá precisando. Isso lá, porque ela se chama. Tchau. 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 Tchau.